Oi gente, já tá chegando Natal, olha aqui a árvore, olha até a gente põe esse enfeitinho daqui. Quem não sabe que é Natal, é aniversário de Deus, olha aqui tudo armado. Olha, 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 olha. Quem montou essa árvore, Clara? Eu e a minha mãe. Ficou muito linda, Clara, me conta pra gente o que tem na sua árvore de Natal. Tem esses docinhos aqui, ó. Esses doces, o Papai Noel, olha, o Papai Noel, o Olaf, olha. O boneco de neve. E essas bolinhas, esse vaso com argila aqui. E também tem essas bolinhas com esse vaso. E evidente tem argila no baixo. Pra segurar a árvore. Nossa, muito lindo, Clara. Muito legal. Chega mais perto da sua árvore, Clara, pra mostrar pras pessoas. Eba, vira pra cá, Clara. Pras pessoas te verem. Gente, eu tô olhando pra cá porque a árvore é muito linda. Buscando. Tchau. Tchau.